Fim do foro privilegiado para crimes comuns passa no Senado e o texto segue para a Câmara. Os parlamentares retiraram do projeto o trecho que previa a prisão de deputados e senadores após condenação em segunda instância. Isso é um avanço, mas nem tanto, né, professor Vila? Isso é absurdo. Espera um pouquinho. A decisão do Supremo Tribunal Federal, interpretando a Constituição, tem polêmica sobre isso, mas não interessa. Essa interpretação foi de que, em condenado um tribunal colegiado, portanto, de segunda instância, você recorre da cadeia, preso. Agora, será que os parlamentares são diferentes do que os simples brasileiros, aqueles que pagam os impostos para sustentá-los? Grande parte deles são ladrões. Ou, né, infelizmente, é duro dizer isso a essa hora da manhã, mas a gente sabe como é que eles negociam tudo, né? Inclusive, grande parte deles estão envolvidos na Lava Jato. A JBS comprou de políticos 1.829. Vocês imaginaram se há um país no mundo em que uma empresa compra 1.829 políticos? Isso é só no Brasil, né? Então, essa passagem aqui é ridícula. Isso fere, inclusive, a igualdade entre os cidadãos, que é um princípio constitucional. Se eles aprovarem isso, vai ser derrubado no Supremo.